Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. A sua escolha faz a diferença no trânsito? O Departamento Nacional de Trânsito diz que sim e quer que você use a criatividade nas redes sociais para provar isso. Na edição de 2017 do Prêmio Denatran, quem ganhar mais likes, mais curtidas e tiver mais compartilhamentos pode levar um bom prêmio para casa. Confira na reportagem de Mara Kenup. Nas estradas de chão, nas vias ou nas rodovias, as irregularidades das pistas estão por toda parte, afetando a suspensão dos carros e desgastando peças. Problemas que levaram este estudante a criar um teste em computador para simular e analisar fadigas ou falhas de componentes automotivos. O método é de baixo custo, bom para a indústria e para o consumidor final. Para a indústria, nós temos um produto que consome menos tempo em seus testes e mais barato e para o consumidor final, nós temos um produto mais seguro. A ideia de Luciano ganhou o segundo lugar na categoria Segurança Veicular do Prêmio Denatran de Educação de Trânsito do ano passado. Luciano recebeu 5 mil reais em dinheiro. Isso dá ânimo, dá força para a gente continuar desenvolvendo, mesmo mediante as dificuldades que a gente encontra, com esse prêmio, com esse apoio, a gente consegue desenvolver o trabalho. É o que eu tenho feito hoje. A ideia do concurso, ela vem auxiliar e motivar as pessoas dentro da academia a mostrarem à população, mostrarem às pessoas o que elas são capazes de fazer e que isso pode ter sim um reflexo muito positivo para a sociedade. O prêmio foi criado para incentivar boas ideias de segurança e educação no trânsito. A edição deste ano já está com inscrições abertas até o dia 3 de julho. Os trabalhos devem ser encaminhados via correio até o dia 1º de agosto de 2017. O tema Minha Escolha faz a diferença no trânsito. Ao todo, são 12 categorias concorrendo. O objetivo desse tema é fazer as pessoas perceberem que as suas opções diárias é que trarão realmente a segurança para o trânsito. E a novidade é que tem prêmio para redes sociais. Postagens no Facebook, YouTube e Instagram podem ser premiadas. Estudantes, educadores, empresas, profissionais, organizações não governamentais e até mesmo quem mora fora do país podem participar do concurso. Os prêmios variam de R$ 5 mil a R$ 30 mil. Nós temos a comissão julgadora que avalia a qualidade desses trabalhos apresentados e se eles estão dentro dos critérios para não serem desclassificados. Já para aqueles ligados às redes sociais, o critério é a maior repercussão dentro das redes sociais. Outra novidade é a criação de um aplicativo Android ou iOS sobre segurança no trânsito. O aplicativo vai receber a maior premiação, R$ 30 mil. Para saber os detalhes do concurso, basta acessar a página do Denatran. Respeitar a opção sexual, a cor, a raça. Uma campanha foi lançada para deixar o preconceito de lado e proteger o público LGBT contra atitudes de intolerância e desrespeito. Não foi uma nem duas vezes. A estudante de jornalismo Victoria Corbeu já passou por várias situações constrangedoras apenas por estar ao lado da namorada. Eu frequentava um bar lá perto da minha faculdade e aconteceu uma vez que eu fui com os meus amigos para lá. A gente sentou numa mesa e do lado da nossa mesa tinham só dois senhores. Eles eram a galera que estava no bar. E eu via que toda vez que eu beijava a minha namorada, eles olhavam feio, olhavam meio com uma cara de nojo, até que o dono do bar chegou para a gente e falou assim, olha, vou ter que pedir para vocês pararem, porque aqui é um bar de família e não é um lugar de fazer essas coisas, então vou pedir para vocês pararem, por favor. Maria Léo é travesti e também coleciona histórias de intolerância e preconceito. Sempre quando a gente está andando na cidade ou a gente adentra um local, é sempre um constrangimento a gente ter que lidar com outras pessoas que não sabem entender e reconhecer a nossa identidade de gênero. Na tentativa de diminuir o preconceito contra a população LGBT, o Ministério dos Direitos Humanos decidiu trilhar o caminho da conscientização. A campanha Deixe Seu Preconceito de Lado, Respeite as Diferenças, fala da naturalidade com que deve ser encarada a orientação sexual e a identidade de gênero. Hoje eu me pergunto, como é que as pessoas não enxergam uma coisa tão óbvia? Deixe seu preconceito de lado, respeite as diferenças. A Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos defende a campanha como um instrumento para dar visibilidade ao que ainda é tratado como tabu. As campanhas exercem um papel fundamental, essencial, como mecanismo de prevenção, de alerta, de conscientização. E as campanhas também fomentam novas culturas, novas visões de mundo, novos valores. E os valores dos direitos humanos vão ser disseminados, como também o respeito às diferenças e a promoção da igualdade. Em 2016, o Disque 100, canal para denúncias de violações de direitos humanos, recebeu mais de 1.800 chamadas para denunciar casos de violência contra a população LGBT. Entre as queixas mais comuns estão a discriminação e as violências psicológica e física. A ministra dos Direitos Humanos, Luiz Linda Valois, destacou a necessidade do respeito à diversidade. Todos nós somos iguais perante a lei e que nós não temos nada a ver com a sexualidade das pessoas. Exatamente por isso não devemos discriminá-las pelo gênero, pela raça, pela cor, de maneira nenhuma. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou ao meio-dia na nossa próxima edição do Repórter NBR. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está disponível na nossa página da internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho